Sabe quem te mandou? A Mariane, a mãe da Laurinha. Ah, vocês aqui? Ô, filha, ainda não, mas ela vai vir aqui. Eu não sei o que aconteceu, mas essa garrafinha veio vazia. Mentira, eu comi tudo ontem. Olha. Pode? Tia Mãe, a gente... Ah, conseguiu. O que será que tem aí dentro? Tia Mãe, a gente vai ajudar. Isso, puxa. Mostra pras meninas o que tem aí dentro. Pode. O que é isso? Bambam. Bambam? Da minha bambam. O que é isso? Deixa eu ver. Hum, bananinha? Mentos? Pra fazer. O que é isso? Balinha. Balinha? Hum, a mamãe adora esse. Você dá esse pra mamãe? É o seu presente. É o meu? Balinha de bombom. Balinha de bombom? Não, isso é M&M. Chocolate. Pirulito. Nu! Que tamanho de pirulito? Ele é enorme. Outro. Outro bananinha? Creda, não vai acabar mais, não? Vale. Hum, essa balinha também é uma delícia. Essa aqui acho que você nunca comeu. Comeu. Tribala. Hum, chiclete. Chiclete pra você comer? Pra mim? Outro chiclete. Outro chiclete. Olha aqui agora. Eu acho que esse aqui é um dos que você mais vai gostar. Acabou? Acabou? Acabou. Olha. O que é isso? Deixa a mãe abrir. Segura? Pera. Oste. Oste. Paçoquinha. Um super pirulito. M&M. M&M. Dois M&M que tem. Um choquito. M&M. balinha. Hum, balinha. Azedinha. Azedinha. Ah, essa aqui você gosta. É igual aquela que a mamãe comprou. Ah. Hum. Isso aqui você gosta aqui não, né? Gosto. É um dos únicos chocolates que a Iaia gosta. É o batom. O que mais? Tribala. Chiclete. E mostra o copo. Mostra o copo. Aqui. Aqui. Esse aqui é chiclete. É chiclete. E esse aqui também é chiclete. É chiclete. Cadê o copo? Vira o copo. Essa foi a lembrancinha de aniversário da Camille. Olha o tanto que ficou bonitinho, gente. Ficou lindo, lindo, lindo. Você viu quem tá aqui? A Elza e a Ana. Igual do seu aniversário. Um estojo. Você viu o que tá escrito aqui, ó? É o nome da Laurinha. É, é da Laura. É assim, ó. Você tem que deslizar, igual a mamãe faz, ó. Pega esse aqui. Monta. Deixa a mamãe montar. Mostra o resto das coisas. Foram muitas coisas. Mostra o resto. Esse veio sem adesivo. Esse veio sem adesivo. O que? Ué, a mamãe monta um, você desmonta o outro. Aqui, mostra o resto das coisas. Não tem vontade de não. Outra coisa é isso aqui. O que que é isso aí? Um perfume? Cheira, que delícia. Nossa, esse é muito, muito, muito bom. Você gostou? Esse aqui vem... Deixa eu ver isso. Um roxo. Hum... Isso aqui... Você ama essas latinhas, né, Iaia? Deixa a mãe abrir pra você. É girando. Girando. Isso. Hum... Dá um. Isso aqui que é do aniversário da Laurinha. Isso, é do aniversário da Laurinha. É da Laurinha picadinha. Né? Olha aqui. Você não viu esse, ó? Esse aqui... Abre ele. Deixa a mãe abrir pra você. Opa! Esse aqui é a Rua Vivinho. Vivinho de desenhar. Olha, tem um todo tipo de plasma pra desenhar, ó. Tá vendo, meninas? Essa aqui é da Galinha picadinha também. É? Quer ver? O que mais que tem aí? Uma borrachinha. Uma borrachinha. Olha, agora você tem dois lápis. Um do Olaf e esse da Laurinha, da Galinha. Deixa a mãe pegar pra você. Você viu que veio uma etiqueta? Puxa. Um batom. Esse é da mamãe. Toma. É da mamãe. Puxa. Aqui, ó. Deixa a mamãe enrolar aqui que ele abriu. Abriu. Você não. Você vai estragar o batom da mamãe. Esse aqui vem com o Adesirro. Batom rosa. Rosa, 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 rosa. Minha cara, esse batom. Esse aqui é o papel. Esse é o papel. Esse aqui é o nosso presente. Uai, crente aos pais. Olha o tanto. Aqui, ó. Você esqueceu do apontador. Apontador. Aqui. Agora agradece ela. Como que fala? Muito obrigado por esse presente. Por esse presente. Manda um beijo pra ela. Você gostou? Gostei. De que que você mais gostou? Mas eu tenho presente pra você. Tem? Mas... Chama ela pra vir aqui em Belo Horizonte. Mas eu tenho uma barba minha. É? Você já vai comer? Mas eu vou só te mostrar e comer. É? Deixa eu te falar. Chama ela pra vir aqui em Belo Horizonte. Venha aqui. Olha pra cá. E vê. Mas ela vai vir sozinha. Não vai trazer a Laurinha e a Camille, não. Pode ser? Sim. Você quer que as duas vêm? Quer? A Laurinha? Pode. E a Camille? A Camille também. Também? Você vai deixar elas brincar lá na sua casinha? Pode. Vai? Então tá bom. Manda um beijo e dá tchau pras meninas. Tchau. 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 Tchau.